Pessoal, pessoal, vamos começar aqui João, pega o link Ah, dá pra pegar o link do meu mesmo e me mandar pro... Isso, meu bem Deixa eu incorporar aqui Vocês escolhem o Renato mais praga, o Renato mais large Renato e Juliado, não é isso? Não, é o melhor, é o melhor É o melhor Aquele que perguntou e responde E acabou de pagar uma nave Aí, ó Então fica assaiadinho, né? Quatro vagas da página, hein? Ah, mas as quatro vagas da página, hein? Aí Você viu essa última hora que eu bati papo com o cara E o cara diz Não, rapaz, mas se a população do mundo acabar Pula metade, não tem problema nenhum Vamos pra caralho, não sei o que Você já sabe a base de motivo? O cara, gente Toma mal Você só me forçou a fazer javar de empresa, né? Se você entrar em qualquer rede social minha e clicar Tem lá um monte de empresa que você ganha 50 reais, 100 reais de cashback Os caras pagam pra você abrir conta E tem um monte de empresas, inclusive empresas que aonde vocês devem ter conta Pagam seguro Não, não vou A estética gaysista No bem No bem você compra um real em bitcoin, 50 centavos Na banca você compra um real, 50 centavos em bitcoin Você expor financeiramente o bitcoin com um real, dois reais, cinco reais A questão é que quanto mais pobre o cara for Menos importante é ele se expor financeiramente E mais importante é aprender a usar o bitcoin É mais importante de uma arma saber atirar É isso, você sabendo atirar Você pode incluir no tráfico em alta aí Eu não sei aqui, mas na Bahia Você alugar arma por dia também Se o cara souber usar bitcoin Ele vai aumentar a produtividade dele Faz qualquer atividade que ele faça A empregada doméstica, um trabalhador rural Não aumentou a produtividade dela Com o WhatsApp Só indo pro lugar Na hora que tivesse certo Negociando Aumentando a capacidade dela de negociação Aumentando o alcance de lugares que ela consegue ir A operização Qualquer tecnologia que a pessoa adote Aumenta a produtividade dela Aumenta a produtividade dela Aumenta mais ainda Porque além de aumentar A possibilidade de você receber dinheiro De qualquer pessoa do mundo Você recebe Sem nenhum controle de capital Sem nenhuma tributação E de maneira que seja autonômica Aprender a utilizar o bitcoin Normalmente explode a produtividade A gente conhece aí Cadê os vendores de país? Não posso nem dizer o nome do cara Que não vai querer aparecer Mas tem o poema de unspn aqui Tem vários Se você procurar universitário Então aí tem de bitcoin Com 17, 18 anos E você vai na faculdade formada Dirigindo o bom candidato e tal Prodicão federal Na porta da casa dele Tem um montão aí, não tem não? Mas Essa população mais pobre E você concorda que o negro Ela não tem esse acesso A informação Como nós temos O que é o discorso A internet tem acesso A infinita informação Exato E você corre atrás É gastando a salvação individual É mais fácil A minha mensagem Está sendo mais recebida Pela população mais pobre Eu achei Quando eu escrevi o livro Há 5, 6 anos atrás E tal Que isso ia ser recebido Por médicos, advogados, Unilectuais Mas se você vê Começa a partir de um Diretor do Banco Central O cara construiu o doutor As pessoas A galera Entende que Quanto mais carbono Melhor Que é tudo Que a vida A vida A vida Por fraude O cara normalmente Aceita isso É o cara mais ligado A realidade Que o cara mais pobre O cara que é rico Ele acha que Tem mais possibilidade Que ele seja positivista De ele achar Que ele vem nesse país O cara que está lá Na sargenta Que é o Diferentista de imposto Ele está muito mais ligado A realidade Um pendreiro Que é que empilha logo Ele está muito mais ligado A realidade Do que o intelectual Onde e tal Que tem acesso A universidade Inclusive um artigo Clássico de Croesus Porque os diúpes Vão ser os últimos A aceitar o Bitcoin Tem um vídeo estruturado Geralmente A pessoa que tem mais QI Os capazes inteligentes E de maldentidade moral Aceitam o Bitcoin primeiro Mas quando o cara Tinha uma formação acadêmica Muito alta Isso atrapalha ele Porque o cara Se entrexera Tem um processo Na psicologia Virgem econômica Chega em trincheiramento Quando você faz uma coisa E ainda está certo para você Você acha que aquilo ali É só os fundos O que o espanhol Agora tem que dizer Para quem é martelo Todo problema é prego Mas o cara aqui é juiz Para ele a lei não funciona Quando o juiz vai no juizado Ele ganha ou não ganha Quando ele chegar na loja Para trocar o negócio Para o juiz O cara só que os funcionários públicos A lei funciona Para ele não funciona O que eu percebo muito Renato É que a gente vê A parte de educação Hoje Muito banalizada Eu cheguei no ponto Que eu falei assim Para minha filha Eu falei Olha vai para a escola Tirei nota Para passar de ano Que te ensinar Eu vou te ensinar em casa O que você pensa sobre isso? A educação real Hoje Versa A instrução formal A instrução formal Ela na maioria das vezes Ela piora As vítimas Que são os alunos Moral Moral e intelectualmente A educação pública Que não entende nada Em educação Não entende a instrução formal A instrução pública Ela tem como objetivo Transformar as pessoas Em mais pobres Mais imbecis E mais submissas Quem controla o político O político Quer que sua filha Seja independente Inteligente Não que ela seja Boa e imbecil Independente Ele quer o que? Como é o nome do prefeito Daquele Dilador Dilador quer o que? Quer que sua filha Vote nele ou não Vote nele? Quer que sua filha Depende nele ou não Depende nele? O governador Não é só dilador não O governador Como o governador Daquele petista lá Esses caras aí Belou Eu quero que sua filha Seja boa Ela não gosta de família Mas Sim O que eu percebo Assim É que a gente está Numa situação Renato É o que a gente Está meio perdido Se você é certo Não Você sai pelo errado No final Por exemplo Eu tenho uma educação Mais conservadora Com base bíblica E Minhas filhas Vêm nesse contexto De Criadas Nesse ambiente Do que é correto E o que não é Minha filha mais velha Por exemplo Um dia ela chegou Assim e falou Eu não vou casar Aí eu peguei Coloquei seu vídeo Para ela Sobre a diminuição Da população E aí tipo Que vai dar um cachorro No final Vai dar um cachorro No final É isso E você O que pensa Seu Cristiano Só fica amanhã Eu baixei de vida Vamos pro terceiro Agora Terceiro Já Se Deus quiser Depois desse Pretendino Vem aqui Da hora Chega lá Olha o Segui Joias Chegar lá Na segunda Feira Já presentear Quais Pessoal Olha o Segui Joias Do nosso amigo Pablo Ele faz Desde a fabricação A escolha da peça Enfim Todo o processo De criação das peças E ele é associado Do Instituto Ilan Olha E cumprimenti o outro Também né Cadê Pablo Esse aqui é pro Alan Viu É pro Alan Ou é pra mulher de Alan Não é pra ele não Pra ele Rapaz A mulher De casa de Alan Que tá grávida Se não chegar nela Lá Depois dela ver esse vídeo Vai tá vendo Tá aqui Viu Se não chegar lá De casa Arrumar problema Deixa eu perguntar Essa história Que o Pânico Não te chamou Mas um montão De brincos Mas coleção De brincos Pra cada dia Deixa eu te perguntar Essa história Que o Pânico Não te levou lá E Foi Eu fui lá Eu fui lá No dia do Halvin Ela já aparecia Fiz um tchauzinho E tal Não aparecia No Pânico Aparecia no Pânico Já não fui lá No dia do Halvin Mas inclui hoje Um dia mais especial Pro Brasil Do que o próprio Halvin Batemos All Time High Não é isso 3,8,3 Muito longe do dó Mas em real Já estamos E ao Pânico Não fui lá Eu não fui no Pânico Só que é isso Eu não falei Que eu ficava fazendo Eu não falei Especialmente Essa época eleitoral Eu não invente Postar merda nenhuma Em rede social E focar em eventos Como a gente vai fazer Aqui amanhã Focar em eventos Presidenciais Pra fazer a formação Mesmo a pessoa Conhecer as pessoas Que comprem Que vendem Da Bitcoin Na região O cara aprender Tem todos os tutoriais Na internet Igual a gente vende Lá no minha honra Tem um costinho Lá de 300 400 O cara aprende A fazer a autocustódia E tem Melhor ainda De graça De correiros e tal Só que tem pessoas Que querem segurar na mão De olhar E instalar esse aplicativo Mas o cara quer Esse recurso moral É isso que eu tô fazendo Do que tava um pouco Vamos dizer assim Em bar E você trouxe Isso Meu filho tem 6 anos Eu sempre disse As mesmas coisas A população Que tá tronta agora A entender Que é a salvação individual E se você pedir um rei Você vai perder Sua filha Seu filho Seu melhor gado Seu melhor terra Você vai perder Sua liberdade Seu filho vai ser levado Pra guerra Só que eu sou Sérvato Nesse telão De Samuel As pessoas estão prontas Agora Quando viram A segunda eleição De Bolsonaro Quando viram Ele entregar Trocamente ao Lula Quando viram Que ele nem sequer Falou pra ninguém Sair da rua Quando viram Que ele nem sequer Nem pediu fixe Pro pessoal Que morreu lá Aí eles passaram A entender Que é a salvação individual E que não adiantava Venir pra morrer Nesse As pessoas estão prontas Agora É que é isso E as pessoas Que não tiverem prontas Agora Daqui a 2, 3 anos Vão estar prontas Com o Bitcoin De 1 milhão de reais De 10 milhão de reais Cada um compra O preço que merece O cara que tá fazendo Ele agora Vai comprar o Bitcoin Até escama lá Que esse Bitcoin É mais adultos bandidos Que é uma família dela Eu vou comprar Mas ela vai comprar E 1 milhão de dólares Vai sangrar pra comprar Vai sangrar É pela dor Pelo amor Você que escolhe Você pode aprender Pelo erro dos outros Só pela sua dor Você que escolhe Dora não Pelo erro dos outros É a dor sua Não é a melhor